Música Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer, nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente. Estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Olá, tudo bem? Sou o professor Caju Galon, leciono aqui na rede municipal de Caruaru, Pernambuco, e hoje eu vou trazer uma aula sobre o mundo digital. Mas antes, vamos fazer uma pequena atualização. Pronto. Agora sim, podemos começar. A tecnologia mudou o mundo e atualmente influencia a nossa vida de maneira constante. A internet proporciona uma grande revolução na sociedade e melhorou o modo de vida e de comunicação das pessoas. A internet se popularizou e fornece uma enorme quantidade de conteúdos, que facilita uma maior busca por informações. São inúmeros benefícios, tanto nos setores sociais, como nos empregos, serviços, como também na educação escolar, onde os professores e estudantes podem ter acesso ao conhecimento. Os meios de comunicação têm grande destaque no uso da tecnologia, onde acontece uma grande troca de informação entre a população, tão importante na vida que muitos não vivem sem ela. É uma época de excesso de informações e dados, com milhares de buscas na internet, onde acreditamos que podemos ter muitas respostas na palma da mão. Mas essa facilidade toda exige responsabilidade e atenção. Por exemplo, você repassa mensagens para os amigos e familiares sem antes avaliar? E como podemos separar boatos, fake news, das informações reais? Como vamos compartilhar informações da maneira correta? Como saber que não somos manipulados por esses conteúdos? A resposta para tudo isso é a educação midiática, o assunto da nossa aula de hoje. Quando estamos aprendendo a ler e escrever, reconhecemos letras e palavras, juntamos para formar frases e assim desenvolvemos essas habilidades, passando a compreender o significado delas em conjunto. Já o letramento midiático segue esse mesmo processo, onde procuramos identificar diferentes tipos de mídia e interpretar as informações e mensagens enviadas, seja nas redes sociais, como também memes, correntes, vídeos virais, videogames e propagandas. Resumindo, é o conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. Vivemos numa sociedade com intenso trânsito digital marcada pelo alto grau de conectividade, fluxo de informações e diversidade de dados compartilhados e produzidos em diferentes mídias. O impacto das mensagens dessas mídias vem sendo discutido desde os anos 1960, por causa da evolução dos meios de comunicação, passando dos jornais para o rádio, televisão, até chegar ao excesso que a internet proporciona. É preciso entender as diferenças de cada mídia, para não cair em pegadinhas nos meios de comunicação. Às vezes, os jornalistas podem errar, como em qualquer profissão. O problema é que na internet as pessoas mentem e espalham inverdades de propósito, seja por maldade, necessidade ou por causa desses dois motivos. É necessário aprender, discernir, selecionar o conteúdo. Inclusive os adultos, aqueles que são menos tecnológicos, acreditam e costumam espalhar fake news de maneira incorreta, pois acreditam em tudo que recebem pelo celular. Eu tenho um jeito fácil de saber se uma notícia é falsa. Pergunto para a manhinha. Se manhinha compartilhou no zap e acredita na notícia, eu sei que é falsa. Brincou um estudante da escola de referência e ensino médio, Alberto Torres, em Pernambuco. O excesso de fake news é uma pandemia que enfrentamos há muito tempo. Notícias falsas têm fontes duvidosas, Mesmo aquelas bem escritas, com imagens ou montagens bem feitas. Além de notícias falsas, tem outras mensagens que devemos ter cuidado. Correntes, campanhas, opiniões políticas, notícias tipo caça-clics e inclusive os memes. Antes de compartilhar, você deve checar a fonte, o autor do conteúdo. Além disso, não podemos ser simples consumidores de informação. É importante raciocinar, saber selecionar os conteúdos importantes na mídia. Seja no jornal impresso, programas de jornalismo na televisão ou notícias espalhadas nos grupos de WhatsApp. Tem muitas pessoas espalhando mentiras, boatos, principalmente em redes sociais que têm pouco ou nenhum controle. Notícias de verdade trazem uma visão completa da história. Ou seja, devemos sempre procurar o contexto na qual foi escrita, tentando descobrir o objetivo de quem fez ou compartilhou, procurando insights e fontes confiáveis. Isso tem a ver muito com a interpretação de imagem e texto. Inclusive, devemos questionar as notícias verdadeiras, pois a verdade é editada, é uma visão de mundo. Ou seja, os meios de comunicação divulgam a sua linha de verdade e devemos ter senso crítico para avaliar. Analisar essas informações, refletir sobre o papel de receptor ou emissor, e assim saber debater, ter um diálogo respeitoso com outras pessoas. Devemos sempre criticar notícias, questionar sempre para não ser manipulado como um fantoche. Veja o caso da época das eleições, onde candidatos espalharam notícias falsas sobre os seus oponentes políticos, misturando mentiras com nomes de especialistas entrevistados, fontes e fatos duvidosos. Essa distorção acabou elegendo muitos mentirosos, que ainda estão no poder. Esses casos inventados costumam ser impactantes, chamam atenção e provocam sentimentos fortes, como a indignação, para serem compartilhados. E o pior é que existe um mercado de robôs, que espalham essas notícias falsas e suas hashtags na internet. Assim, esses assuntos costumam alcançar o trending topics, ou seja, os conteúdos mais acessados que abastecem as notícias falsas. Num levantamento realizado em 2016 com dados do Facebook, descobriram que as informações corretas somaram 2,7 milhões de compartilhamentos, reações e comentários, enquanto que as mensagens falsas chegaram a 3,9 milhões. Devemos quebrar as correntes do WhatsApp. Eu, por exemplo, já cansei de receber mensagens pedindo para divulgar, porque isso a rede de televisão não mostra. Tenha muito cuidado com mensagens alarmistas, com acontecimentos escandalosos, inacreditáveis, que circulam nos grupos de aplicativo, pois, quando não são vírus, costumam ser caça-cliques para vender publicidade e desinformações. Há chamadas sensacionalistas com imagens chamativas que despertam grande curiosidade, mas o conteúdo geralmente não informa o que está sendo noticiado na manchete. Muitas dessas mensagens, inclusive, pedem para serem compartilhadas. Esse pedido pode ser direto, como aqueles que anunciam que o próprio aplicativo WhatsApp será pago, caso não seja repassado a mensagem ou link para 10 amigos. Outras são mentiras indiretas, mas a verdade é que qualquer um pode produzir áudio, imagem ou um texto. Tenha cuidado. As consequências de compartilhar de maneira automática podem ser graves. Em 2014, uma mulher inocente foi linchada no Brasil por causa de um boato de magia negra na sua cidade. Os assassinos receberam um retrato falado por corrente de WhatsApp e cometeram esse crime. São ações no mundo virtual que impactam o mundo real. Alguns humoristas se inspiram em notícias, acontecimentos ou personagens reais para produzir sátiras sobre os fatos relatados. São uma espécie de paródia dos conteúdos jornalíticos, como as charges e caricaturas que exageram em alguns fatos. E uma pessoa desinformada pode interpretar isso como uma informação real. Questione-se. Quais informações são usadas no conteúdo para sustentar os fatos? Quem escreveu esse texto, gravou o vídeo ou fotografou essa imagem? Procure saber o autor do conteúdo. Fazer uma busca na internet pode ajudar a reconhecer a credibilidade da fonte. No caso de outras fontes citadas no texto, como pesquisas, procure elas e confirme se as informações refletem de fato o que apontam ou se os dados foram distorcidos para favorecer o ponto de vista apresentado. Um exemplo disso é o Wikipedia. Ele não é um site confiável porque suas páginas são feitas com conteúdos abertos e colaborativos. Se trata de uma enciclopédia editável por qualquer pessoa que queira contribuir. Por isso, o ideal é sempre chegar às fontes dos conteúdos publicados nesse site. Pergunte-se. Qual é o cenário geral dessa notícia? Ela apresenta algum panorama completo da história ou omite informações? Considere diferentes forças em torno daquele fato, como acontecimentos atuais, tendências culturais, objetivos políticos, pressões financeiras e de mercado. O contexto costuma ser complexo. Ele é histórico, social, econômico, cultural, temporal. Muitas vezes, quando entendemos para qual público o conteúdo foi feito, também podemos ajudar a identificar sua intenção, que não está muito visível à primeira vista. São pessoas que compartilham algum interesse em comum. Qual é o interesse desse grupo? De que ponto de vista essa história está sendo contada? Só existe um lado dessa história? Existem pessoas preparadas e sedentas por fake news que gostam de compartilhar tais mentiras. Preste atenção nas chamadas desses grupos específicos ou pessoas. Essas informações podem estar escondidas na linguagem, usada pelo conteúdo, pontos levantados ou pela escolha das imagens. Todos esses conteúdos compartilham o fato de que foram criados por alguém e com algum objetivo. Entender a razão disso é a base do letramento midiático, onde a pergunta-chave é, por que isso foi criado e divulgado? É para convencer de alguma perspectiva ou sobre algum tema? Quem pode se beneficiar com a circulação dessa informação? É para vender? É para divertir? Encontrar essas pistas sobre o objetivo do conteúdo em questão parece difícil no início, mas com o hábito de questionar podemos acabar com as fake news e a manipulação nas redes. É preciso saber reconhecer os discursos de ódio, perseguições como o bullying, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão, aprender a debater ideias, considerar outras posições e argumentos contrários. Além de consumidores, podemos ser divulgadores de conteúdo na internet. Temos tanta autonomia que podemos, inclusive, produzir na rede, mas sempre com responsabilidade. Tenha mais atenção e valorize as informações. Leia de maneira crítica, produza com responsabilidade e participe de maneira ativa. Devemos aproveitar essa liberdade de maneira crítica e responsável, seja online ou offline. Ok, então era isso. Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje sobre educação midiática, onde aprendemos a analisar e participar de maneira ativa e com responsabilidade no mundo digital. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Olá, eu sou o Silvio Vital e hoje a gente vai conversar um pouco sobre educação midiática. Mas para começar, eu quero que vocês pensem aí o que é que essas três imagens têm em comum, tá? Um, dois, três, pensaram? Pois bem, as três imagens são fake news. E o que danado é uma fake news, né? É como uma fofoca que se espalha, se esbarra pelo seu bairro. E quanto mais impressionante, surpreendente, inédita for, mais as pessoas vão querer espalhar essa notícia. E quem tem essa informação se sente privilegiado, mais que os outros, por ter essa informação. Só que vamos deixar um pouco mais técnico essa conversa, né? Uma definição que eu gosto é que as fake news são mensagens fraudulentas capazes de gerar dano efetivo ou potencial. Ou seja, ela pode ser conceituada como uma mentira disfarçada de verdade, dado que há um motivo para enganar. E como essa notícia muitas vezes apresenta um teor convincente, que não abre margens para dúvida, porque se utiliza de uma palavra chamada pós-verdade. Pós-verdade é uma rede de usuários que acredita mais uns nos outros do que num órgão tradicional de imprensa, por exemplo. E aí, para destrinchar ainda mais isso, esse estudo do Facebook, de 2015, mostra que dá um conceito de bolha. Onde ele mostra que as informações que acontecem entre os usuários é que fazem com que as falsas notícias se dissipem durante muito tempo. E aí, o que ele mostra é que as fake news têm mais engajamento do que as real news no próprio Facebook. Ou seja, informação falsa se dissipa mais rápido que as verdadeiras. E aí, onde ocorrem todas essas informações? O termo fake news ganhou uma visibilidade após as declarações do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, durante o seu período inicial de candidatura e, posteriormente, de eleição. A desinformação, ela causou um impacto tão grande no mundo que virou lei em pelo menos 10 países, como Alemanha, França, Índia, Filipinas, Rússia. Enfim, o impacto negativo que uma fake news pode causar é gigante. Com isso, alguns países já geram leis que fazem com que esse impacto seja reduzido, causando, assim, o que a gente define como destaque de cenários. Ou seja, o que é que a gente sabe até agora? Que as fake news tiveram um destaque gigante no cenário eleitoral. Porém, é algo muito antigo, tá? As fake news, elas vêm sendo difundidas em rótulos de alimentos, em dietas, em exercícios, em filmes e mídias, enfim. Essa estatística de 2016 mostra que 81% dos norte-americanos consomem notícias falsas por meio de sites, apps e redes sociais. Ou seja, ambientes que não se tem um filtro. Filtro esse que não vai mostrar o que o usuário deveria ver, mas sim aquilo que está mais fácil, aquilo que está a dois, três cliques do usuário. E aí, trazendo para o nosso cenário, segundo o TRE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, as regiões com o menor número de processos de fake news são a norte e sul, com 5,1% cada. A região centro-oeste é campeã em processos, totalizando 67,3%. E só para vocês terem uma ideia, foram encontrados 166 processos envolvendo litígios referentes a fake news, só pelo TSE. Desde mais ou menos 2012, 2010, esses processos vêm crescendo cada vez mais e boa parte disso está relacionado às redes sociais. Redes sociais que tomam destaque quando a gente fala sobre onde vivem e o que fazem as fake news. O Twitter, o Facebook e o WhatsApp são as ferramentas mais utilizadas a favor da fake news. A favor em que sentido, né? De disseminar, pois o Facebook, o Twitter e atualmente o WhatsApp já criaram barreiras de vencer essas fake news. No caso do WhatsApp, se você encaminha muito um link para alguém, depois de um tempo esse link começa a aparecer menos em pesquisas, pois se leva em consideração que algo em especial, de forma negativa, claro, está sendo utilizado. No caso do Twitter, o Twitter hoje já filtra palavras e já identifica possíveis informações falsas, onde ele literalmente apaga essa informação. Mas se a gente leva em consideração que milhões e milhões de Twitters são publicados por segundo, então a ferramenta ainda tem muito que se adaptar para levar em consideração que as fake news e as real news abraçam os mesmos usuários, porém elas se dissipam de forma diferente. Já o Facebook já identificou apps, já identificou páginas, diariamente a plataforma apaga qualquer informação que ela entenda como falsa, porém diariamente, por ter mais de 2 bilhões de usuários, essas informações vêm se dissipando ainda mais. E aí um ponto crucial que é interessante a gente trazer para cá é quem é que mais é afetado por isso. Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, os idosos têm uma tendência maior a propagar informações equivocadas, sem sequer perceber, conforme indicam pesquisas recentes, o que mostram que os mais velhos são os que mais voltam nas eleições. Portanto, eles são uma parte considerável desse problema, afinal, jamais tiveram formação adequada para lidar com as ferramentas digitais. Vocês percebem o quão é importante a gente falar de propagação de informações e o quão isso pode afetar a vida das pessoas. Quanto mais se fala de transformação digital no dia a dia, mais importante é falar sobre fake news. E aí um ponto bem interessante é que definir as fake news não é uma tarefa simples, em especial em um contexto tão diverso como o eleitoral, por exemplo. Ora indicam como se fossem notícias falsas, ora como reportagem parcial, ou ainda como agressão a alguém ou alguma ideologia. Assim, as fake news servem para gerar desinformação, pois são notícias falsas, mas com ares de verdade. São enganosas, se revestem em diversos artifícios para enganar o eleitor, com o intuito de gerar curiosidade e assim provocar a difusão na população. Ou seja, quanto mais se fala sobre um assunto, mais ele vai se disseminar. E aí como prevenir? Como é que a gente vai fazer com que as fake news, de alguma forma, venham a diminuir, principalmente durante o período eleitoral? É interessante que você sempre verifique a fonte. Sempre identificar se tem algum link, mostrando se aquela informação vem de um artigo, vem de uma revista, vem de uma fonte segura. E aí um outro ponto que é crucial é checar quem publicou. Se foi um site de fofoca, se foi uma página no Facebook com dois seguidores, ou seja, sempre identificar sites, páginas seguras, que tenham uma maior visibilidade e que já tenham outras informações. Prestar sempre atenção na data. Muitas fake news acontecem por causa de datas. Você tira um print de uma informação, dissipa aquela informação, e aí você vai ver que é uma informação que vem de um site seguro, que vem de uma página que publica outras coisas, porém é uma informação antiga. Ou seja, já teve novos assuntos, novos impactos positivos ou negativos sobre aquilo, mas que tornou essa informação antiga. E aí um ponto que é crucial é sempre prestar atenção se a notícia é sensacionalista demais. Ou seja, se é algo que vai muito, muito além do que a gente espera, muito impactante naquele cenário que está sendo criado, ou na nossa vida. Se é algo muito impactante e não tem nenhum outro lugar, algum ponto, algum ponto negativo relacionado a uma notícia falsa, tem aí. E aí um outro ponto que é crucial a gente levar em consideração são os nossos conceitos. Ou seja, é uma notícia que envolve um preconceito e de alguma forma prejudica a vida de alguém. E aí depois de levar esses cinco pontos em consideração, e ainda tiver uma dúvida, o que é interessante é não repasse. Se a informação passa por esse filtro e mesmo assim ela ainda está com algum ponto ali que pode trazer um impacto negativo na vida de alguém, não repasse. E é crucial sempre ficar atento, pois todo dia estamos abertos a receber fake news. Brincadeira tem limite. Quem curte e compartilha ofensas também causa sofrimento. Foi vítima ou testemunha? Busque ajuda. Acesse canaldeajuda.org.br 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 Legenda Adriana Zanotto